Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Todo mundo chegando, hora da atualização das informações do Internacional. Nós estamos tudo nervosos, estamos tudo loucos. A coisa está acontecendo, o começo de ano é muito bom para o Internacional. Hoje teve novidade, eu vou repercutir muitas coisas aqui com vocês. Tu vai vir, tu recebeu notícia em primeira mão hoje à tarde, meu filho. Então é o seguinte, pai, te inscreve, tu que não está inscrito, porque quem estava inscrito e apertou o sininho recebeu em primeira mão. Tem que te inscrever embaixo agora para dar força para o nosso canal. Eu tenho uma novidade sobre o nosso canal hoje na live, que eu vou fazer às dez e pouco da noite, hein? Te prepara, te inscreve no canal, dá joinha agora, não deixa para o final do vídeo. Esse é o nosso canal contra o Sistema Azul. Vem comigo porque chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter que anunciou Gabriel Busquilha como seu novo reforço. Sim, eu estou iludido. Sim, eu estou entusiasmado. O Busquilha foi um dos primeiros nomes ventilados lá atrás, em dezembro ainda, quando o Internacional fez uma investida para trazê-lo por empréstimo do Mônaco. O Mônaco complicou, queria vender, depois queria emprestar com o Bruno Fuchs indo para lá, depois queria botar o lateral esquerdo, o Jorge, não saiu o negócio. O que o Inter fez? O Inter comprou o Busquilha. Contrato até 2022, o Inter está adquirindo em escalonamento de pagamento 30% do vínculo econômico do jogador. Gabriel Busquilha tem 23 anos de idade, meia de criação de meio campo. 23 anos e foi em 2015 para a Europa. Circulou no Mônaco, foi emprestado para a Bélgica, para o Lied da Bélgica, onde foi campeão, jogou no Nantes e agora, no Brasil, ele vem para o Internacional. Formado lá no Guarani de Campinas, foi para o São Paulo, saiu muito cedo daqui com 18 anos de idade. Um jogador diferente, diferente em qualidade técnica, agora vai passar pelo período de ambientação e tomara que tudo dê certo. Gabriel Busquilha. Segundo ponto, onde joga Gabriel Busquilha? Que todo mundo quer saber. Eu digo para vocês, eu quero pegar o desenho do Cudê para imaginar onde ele joga. E eu imagino ele jogando numa vértice esquerda de chegada ou, principalmente, que eu acho que é onde ele deve aparecer, fechando o meio campo. Onde o Nonato e o Johnny apareceram nesses primeiros jogos. Se preparem, Gabriel Busquilha é um jogador de qualidade técnica. Se vai dar certo ou não, a gente nunca tem certeza. Agora, a possibilidade de dar certo é imensa, porque é um jogador de muita qualidade. O Flamengo queria ele e o Inter contratou. Terceiro ponto. Baldasso, isso significa que o Arangues não vem mais? Não. Não significa uma coisa que não tem nada a ver com a outra. A investida do Internacional na Alemanha para ressarcir o Bayer Leverkusen para que o Arangues venha antes continua acontecendo. O acordo com o Arangues de quatro anos de contrato, salário e luvas, continua acontecendo. Então, assim, poderemos ter novidades nos próximos dias em relação à questão do Arangues que pode ser definitiva e positiva. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Também não há garantia que o Arangues venha, mas o Inter segue e sempre esteve tentando a vinda do Arangues. Sempre esteve tentando a vinda do Arangues. Muita gente pede para eu projetar time titular do Internacional vindo do Arangues e o Busquilha. Cara, o importante, gente, eu vou dizer para vocês, nós estamos melhores do que em 2019, tá? Eu falei o ano inteiro, o ano passado, quando o Inter tinha um monte de atacante e tinha realmente reposições importantes para o ataque de todas as características. Eu dizia, nós temos poucos jogadores de criação do meio campo. Nós fomos dependentes do D'Alessandro no ano passado. Eu já disse para vocês que, para mim, nós perdemos a Copa do Brasil porque o D'Alessandro não estava em campo na final. E apostamos nos jogadores velozes, agudos e não rolou, porque precisava de criação. Agora nós temos o D'Alessandro, nós temos o Busquilha e nós temos o Galhardo, que pode fazer isso também jogando atrás do centroavante. Agora nós temos. E no ataque também estamos com algumas coisas interessantes. Em menor número, é verdade, mas muitos meninos qualificados aparecendo, subindo e isso pode fazer a diferença. Então eu estou muito entusiasmado com os primeiros movimentos do Internacional. Outra coisa, isso é importante, tá? Vocês perceberam que esse nome não tinha vazado na imprensa a não ser lá atrás. O Internacional conseguiu segurar o nome. Nós da imprensa, nós somos barriga fria. Nós estamos aqui atendendo o torcedor, né? A gente está na ansiedade do torcedor para descobrir e trazer antes. É o trabalho da imprensa, não tem nada contra isso, mas para o clube é importante quando a imprensa não descobre. E nesse caso não descobriu. Méritos do Internacional. Não vazou nada do departamento de futebol e o Internacional conseguiu anunciar uma contratação de surpresa. Pegou todo mundo, todo mundo de surpresa. Em voo fretado, o Internacional viajando para a região de Ijuí, onde enfrenta o São Luís na quarta-feira. E há uma grande dúvida se vai ser time titular ou reserva. Não sei. Eu imagino que não vai ser time titular porque jogou no final de semana. Mas não jogaria mais o time titular nenhuma vez antes do confronto contra a Laú. Porque tem dois jogos seguidos fora de casa, tem Erechim no final de semana também. Então não sei. Só um pitaquinho final. Veio centroavante ainda, tá? Tá faltando centroavante. O Inter tá articulando a contratação de um centroavante pra ser reposição ou até parceiro do guerreiro. Esperem. Eu tô muito iludido. Te inscreve no canal e dá joinha.